Fala galera, beleza? Luan Gamer na área com um novo vídeo e nesse vídeo vai estar eu e Luiz, dá um oi pra Clarinha e Luiz. Oi pessoal, sou Luiz. Dessa vez eu vou ser a produção e Luiz vai ser a vítima, que ele vai dar algumas capoeiras pra vocês. Então é isso, bora pro vídeo. Vai Luiz, começa! Já deixa o like se você tá curtindo esse vídeo e se inscreve no canal. Vem correndo e dá um Luiz. Se pendurou na arma Luiz. Tu é doido Luiz, tu quase me batava, subindo aí e dá um vídeo de um giro aí. Luiz é doido galera. Luiz mete o louco, mete o. E aí galera, então é isso galera. Se você gostou do vídeo já deixa o like, se inscreve no canal e aí o celular se fui.